E aí pessoal, beleza? Está curioso para saber o preço, a data de lançamento e os filmes e séries que estarão disponíveis no Disney Plus? Então, fique atento a esse vídeo! O Disney Plus é o mais novo streaming que promete balançar o mercado de vídeo streaming no Brasil. O serviço foi lançado oficialmente em novembro de 2019 e agora, quase um ano depois, ganhou uma data para chegar no Brasil e em toda a América Latina. O anúncio que foi feito recentemente revelou que a plataforma estará disponível a partir do dia 17 de novembro deste ano. Se você está se perguntando quando poderá fazer sua assinatura, pois bem, é provável que ela passe a ser vendida em meados de outubro, assim como aconteceu em alguns países como Portugal, que puderam fazer a aquisição um mês antes da estreia. Em relação ao preço de assinatura, ela ainda não foi oficialmente divulgada pela Disney, mas há um valor que aparece tanto no aplicativo oficial, quanto na descrição do aplicativo na Play Store. É um total de R$ 28,99 por período mensal e R$ 289,99 no plano anual com descontos. Mas isso pode ser apenas uma referência da conversão em dólar para o real. O período de teste grátis era de 7 dias, mas ele deixou de existir em junho deste ano lá fora. E ainda não há nenhum detalhe sobre essa possibilidade aqui no Brasil. O Disney Plus permite download limitado de todos os filmes, séries e documentários para ver offline em até 10 dispositivos móveis. A plataforma permite até 7 perfis separados em uma única conta, podendo ter nome e até mesmo foto de perfil com os personagens que tanto amamos. Cada conta pode ter até 4 transmissões ao mesmo tempo, com resolução de até Ultra HD 4K. O Disney Plus, assim como a Netflix e outros streamings, tem uma forma de reunir conteúdos semelhantes. A plataforma possui coleções que trazem títulos organizados por franquias, personagens, temas, episódios especiais e muito mais. O streaming conta com cerca de 650 filmes e 7.500 episódios de séries e programas em geral. Ao todo, o catálogo é composto por conteúdos das marcas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Fox. Além de títulos originais produzidos exclusivamente para o Disney Plus, como as séries da Marvel, Falcão e o Soldado Invernal, Wandavision e Loki. Dessa forma, com a estreia do novo serviço de streaming, seus títulos devem sair de outras plataformas, como a Netflix e a Amazon Prime Video. Entre eles, Vingadores Ultimato, Toy Store, Star Wars, séries latinas do Disney Channel e muitas outras que você pode conferir na descrição. Por enquanto é isso, qualquer novidade que sair do Disney Plus, vou trazer um novo vídeo para vocês. Por isso, é importante que você se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Mas agora é com você, não esqueça de apoiar o vídeo curtindo e compartilhando com os amigos. Até a próxima, tchau!